Bem-vindo amigos do canal a mais um vídeo de Jardinagem e Paisagismo. Hoje estaremos fazendo um vídeo sobre, dando algumas dicas sobre cerca-viva de Murta e apresentando também a cerca-viva de Chopala da Índia. Acabamos de fazer esse gramado, o gramado já está com 15 dias e já está praticamente pego, está verdinho, muita água, mesmo essa seca está verdinho, nem sentiu direito a grama. Essa aqui é a Murta, a propagação dela é de semente e também de galho, se quebrar um galhinho dela e plantar também já faz uma cerca-viva legal. E aí Guilherme, dá um joinha aí. Olha lá, não pera aí, mas dá um talento ali. Beleza. Qual que é o espaçamento que eu uso para cerca-viva de Murta? A Murta, o procedimento dela, o crescimento é rápido, mas depois de alguns meses, seis meses para adiante, ela começa a limitar um pouco, ela começa a engrossar, né? Começa a engrossar o tronquinho. O espaçamento que nós usamos, que eu uso, é 20 por 20. 20 da distância da parede ou qualquer outro lugar que estiver próximo e 20 de um lado para o outro. 20, 20 centímetros, 20 por 20. Plantando de fora a fora. Essa é a famosa cerca-viva, uma das principais, mais procurada, né? Murta. Planta Murta. Fica muito bonito, dá para fechar bem na maquininha. Faz uns trabalhos legais na máquina. E essa aqui é a Chopala da Índia, depois nós iremos falar um pouco sobre ela. Aqui vai ser um paredão de Chopala da Índia. Louvado seja o nome do Senhor. E mandando continuidade aqui, vamos passando para você. Estamos tentando a cerca-viva de Murta. A cerca-viva de Murta. Nós estamos dando um passamento de 20 centímetros uma da outra, vai ficar bem fechadinho. E 20 da parede para poder ela desenvolver totalmente. A Murta, ela propaga, como eu já disse, pelos galinhos por semente. Mas esse tamanho aqui é um corte muito bom para que ela cresça mais rápido e adquire forma mais rápida. Qual que é o procedimento que nós usamos? O que eu uso? O procedimento aqui é uns de minhoca e substrato. Depois vai para frente, daqui 3 meses faz uma adubação de 10, 10, 10. Controlando o nitrogênio, o potássio e o cálcio. Dividindo certinho para a raiz, para a folha e para a flor. O que nós fazemos? Fazemos um corte, bem de levinho. Retiramos com cautela. Uma planta sadia. Colocamos húmus de minhoca, substrato, mais uma mão de húmus. Um pouco mais fundo para poder alimentar bem a planta. É como se fosse um nutriente muito bom. Depois faz uma adubação química. 10, 10, 10 para ficar top. Centralizou, prestando atenção na centralização dela. Não tem muita importância porque nós teremos que fazer uma poda daqui a uns 3, 4 meses. Eu finalizo novamente os dois adubos. A gente aperta bastante para tirar, para deixar bem fixado, bem firme. Eu costumo dar um acabamento com substrato na grama só para dar aquele talentinho, só para ele estar lento. O certo, o certo seria colocar divisor. Concluindo o serviço. Já foram centralizadas todas as murtas. Vai ficar muito top. Como eu já estava dizendo, aqui o certo era colocar um divisor de fora a fora. Um limitador de grama. E depois jogar casca no pezinho da murta. Mas o cliente pediu só para fazer a coroa em volta da murta, né? E deixar a grama entrar para dentro. Finalizando o serviço. Glória a Deus. Ficou muito bom. Como que ela tem ordem variada. Tem umas maiorzinhas, outras menorzinhas. Então nós intercalamos, né? Maior, menor, maior, menor. Para não ficar decrescente. Ou crescente, né? Só optei para colocar umas maiores aqui do canto lá, para a porta. Está bem juntinho. Glória a Deus. Se você gostou, não esquece daquele joinha. Se inscreva no canal. Amém. Beleza. E aí E aí E aí E aí Amém.